...quintas-feiras às 15 horas, e aqueles que quiserem participar e vir, podem vir. Todas as oficinas aqui são abertas, vocês vêm, conhecem e tal. Vamos lá, finalizando, agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado, vocês fizeram mais esse sarau. Queria chamar aqui agora, Rômeo Werneck. Vamos lá! Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença, por ter ficado no final, num dia tão calorento. Também a presença do professor Elisir de Turat, nesse momento, nesse evento. Eu queria também agradecer ao professor Rogério Pipporini pelo convite, por todas as pessoas que me incentivaram. O soneto que eu vou ler, ele foi composto em junho de 2008, na época que eu ainda não tinha contato com os literatos da atualidade. Mas, mesmo assim, já composto o soneto, eu queria dedicá-lo nessa reclamação para a escritora Cláudia Banegas, primeira escritora de Interpisos, aqui no Brasil. E também dedicar para Gabriel Rubinger, que gosta muito deste soneto. Gabriel Rubinger é um dos maiores nomes da literatura, dessa poesia retro em Brasília. É um rapaz de apenas 15 anos, mas que já me ajudou muito nesse campo literário, porque nós pedimos o blog Poesia Retro. É só assistir o blog www.poesiaretro.blogspot.com Bom, vou tentar ler na sala, mas eu decorei isso que eu estou com medo, né? Porque tudo bem. Antes, agora e sempre. Quares meia de meu triste jardim. Ficaste em mim inúmeras raízes, Mas deixaste também mil cicatrizes, Rugas que jamais nunca terão fim. Tronco magro que muito me fascina, Tornando a vida suja e macerenta, Somente a tua seiva me sustenta, Somente tu és púlcra e grandezina. Antes, agora e sempre. Só chorando. Antes num quarto páreo de sem luz, Agora acorrentado numa cruz. Sempre, sempre, estará a boca sedenta, Gemendo unicamente um grito brando. Somente a tua seiva me sustenta.